Bom, aproveitando que minha convidada de hoje é nada mais, nada menos que Maria Júlia e a gente se conhece um pouquinho, decidimos fazer um Quem é mais provável. A ideia da produção, obviamente, nos deixou nessa enrascada. Então vamos embora. Tô nervosa, vamos ver, não vale mentir, hein? Tá bom, pode deixar. Ah! Você quer que eu não brinque com as cenas de cabeça? Que isso? Você implica com tudo que eu faço. Ah, tá bom. Detalhes. Só porque eu saio, às vezes, e ela fica irritando comigo. Ah, Felipe, que essa... Não, eu sou bodinha. Você não implica comigo nada. Não, implico, claro. Mas você, amor, até coisa... Quevo. Quevo. Vamos combinar, uma coisa que imagina na cabecinha que já tá brigando. E nem aconteceu ainda, é assim. H... DR, né? Começa uma briga. Vai ser difícil, né? Mas... Que tá bem... Quase uma briga mesmo. Nossa, são os dois pac... É, eu acho que os dois também. Intensos. Aí a gente ficou um dia e depois a gente ficou já cinco e... Nessa tá dormindo. E tamo aí, é. É, então é vivo com mais, é verdade. Não, primeiro sim, né? Mas você fica com certeza, mas... É que eu fico primeiro. Mas ela fica primeiro, né? O episódio de lembrar foi que eu dormi na casinha da cachorra do selfie. Meu Deus. Não, o Liv tem dessas. Toda vez que fica bêbada, o primeiro lugar que chega em casa que ele vai é casinha do cachorro. É, a última vez eu dormi na do Dionísio também. É, Dionísio, ele gosta de casinha de cachorros. Acho que só isso mesmo. Nossa... Não, porque é você. Ah, eu... Não, eu já tive ciúmes alguma vez. Não, 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 não. Vamos combinar. Não, não, não. Verdade. Já tive alguma vez, gente? Mas eu também não, gente também não. Não tive, não tive. Vamos mudar, né? A DR tá pronta, tá? Sou pervertido aqui, o lugar é meu. Ela é muito dramática. Não, ela nunca chorou, né? Chorou? Chorei uma vez. No primeiro episódio que a gente assistiu junto, lembra? Ah, aqui em São Paulo. É. Mas você tinha bêbado, não tinha? É, tava muito bêbado. É, você tava muito bêbado, não tinha chorando nada. É. Meu Deus, chorei. Nossa, é insuportável a quantidade de tempo que ela demora. Euzinha. A gente não consegue marcar nada na hora. Não, o livro é muito rápido, é prático, eu sou mais enroladinha. Com certeza, ainda bem que você sabe. Meu Deus do céu. Cara, o nosso último final de semana foi bem doido também, mas é que ele gosta, né? É, eu sou meio inconsertante. Ele é bem, é. Ele bebe, ele fica bem... É. Bem feliz, né? Assim, tipo assim. É, verdade. Não, sem limites, vamos... Vamos dizer. Acho que é mais duro mesmo. Ela é meio enrolada. É, eu sou um pouco lerdinha, assim, atrasada. É um pouco mais da noite que seria pra mim, né? Não, mais comprido, né? Não, pode deixar. Com toda certeza do mundo. Felipe, que isso. É. Sem dúvida. Depois de beber muito, né? Mas eu nunca fiz isso, que eu me lembro. É, que não é muito difícil, né? Não, eu... Ah, você cozinha mal pra caralho também. Não, calma, mas um desastre... A gente vive de delivery, essa é a verdade. Não, amor, mas um desastre, assim, tipo... Nossa. Eu ainda consigo. É porque eu não cozinho, porque eu não... Porque não cozinha. Mas quando eu me dedico, eu vou cozinhar bem. Café da manhã. Tipo o cachorro quente que você fez, né? Sem hora passada. Com certeza. Ah, eu sou o Iságio. É, os dois gostam muito. Então. É, com calma, né? É, vamos estar indo devagar aí, porque esse negócio é um pouco sério. É essa que ela fez na perna, eu até queria fazer também, mas iam falar que a gente fez esse atalho junto. A gente pode evitar, né? Esse burburinho. Eu acho que, assim, ainda alguma coisa que significasse, assim, ok, mas sem muito nome, frase, essas coisas, sabe? Sei lá, um desenho para os dois, assim, né? Vamos? Calma, vamos estar pensando. Ah, não sei. Acho que os dois, talvez. É, não sei. Acho que... É, eu ia colocar eu. Não sei. Vamos aí, tamo aí. Vamos ver o que vai acontecer. E tem um penato de apaixonado? Não, penato de apaixonado não dá. Que loucura. É, de férias, de férias. É, eu também. É. Quer voltar? Se você virar meu ex, a gente pode estar voltando, meu amor. E como vocês viram, esse é o queima mais provável que, obviamente, eu ia vencer. E, obviamente, vocês puderam ver que a gente concordou quase em tudo. Um casal que está bem alinhado nas coisas. Ah, super. Inclusive, eles já falaram aqui que o nosso chip é Liju, então vocês podem acompanhar. E acompanhar também no estúdio com eles, que vai rolar daqui a pouquinho, mas vocês podem estar vendo nas redes sociais da MTV e também na MTV. E acompanha essa gata também no De Férias Com A e Celebs, que eu sou obrigado a assistir. Pois é, você que luta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.